deixando o like, a gente tá eu tô na eu já vi uma partidinha aqui do torneio e quando começa aqui eu volto voltei aqui galerinha com a partida vamos ver se dá pra gente ganhar né, Kenoclimb você chama de Kenoclimb ou Kenoclimb? Eu chamo a maioria das vezes de Kenoclimb, Kenoclimb ou Kenoclimb eu chamo dos dois meu amigo nunca ganha no torneio só eu fui o dois porque ele não sabe jogar sem rasteira e sem soco ele não sabe jogar sem um monte especial entenderam? oxi quem viu o cara bugando ali? mano eu acho que passou uma segunda só eu volto galera voltei aqui galera então entrou só nove pessoas oito comigo não oito sem sem amigo sem mim sem mim mas se tivesse oito se passar aqui oito não tem como não entender então eu sempre vai ficar sete vai um a pessoa não perde tipo perde mas se tiver dois tipo um V1 vai ficar um V1 entenderam? daqui a pouco eu volto galera voltei aqui galerinha já com a segunda fase vou achando pra vocês um insano é um insano um Flazer vai ser mais difícil vai mas dá de boas pra jogar é melhor que o robô ficar já tudo parado porque aí eu ia ganhar porque a gente ia ganhar mais rápido eu não vou nem mandar amor eu vou ficar sete na linha o problema são os caras né dentro do bloco na minha net tem que ter calma nessa hora tem que ter calma porque termos com o M3 o M3 o M3 a sua parte eu vou ganhar mais rápido que o M3 o M3 agora já é eu tenho um o M3 a sua parte a sua parte LN3 mas o M3 a sua parte o M3 eu morrer Passamos da primeira fase Daqui a pouco eu volto Então galera, eu voltei aqui No segundo round Da segunda rodada Ô Fernando É a força da gente Chega pro médico Muita gente E eu estou me travando lá Eu não posso tremer Eu não posso tremer Mano, eu vou tremer aqui de novo Que foi isso A minha neta Seguiu Eu não posso tremer Se tivesse não né Se desse pra dar soco aqui nesse torneio Eu daria um soco assim na cara dele Assim ó Ele precisou me dar um block Só que ele não conseguiu Ele passou Ele me deu um block E eu E eu consegui sobreviver ainda Então galera Daqui a pouco eu volto Voltei galera Lêis 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 dá muito Dá muito medo de morrer Lêis Imagina um segundo Todo mundo morrer Se eu sou paciente Mas se eu matasse Se todo mundo morrer já direto E eu não morrer Eu ganho de torneio Eu vou te pedir Não faz sentido Você perder o torneio E todo mundo está morto Não faz sentido Eu vou te pedir Oi galera Eu voltei Aqui pro próximo round E do lado Mas não dava pra cair Block dash Porque aqui é mapa Primeira Agora é mapa de Normal É mapa normal Tem que ser de eliminação Só na próxima Que é mapa de eliminação Ah não Morri O cara me deu block Que veste naruto Vou passar ainda Tem como Veste Ai Não, não, não Ah velho Agora eu perdi Já era Porque tem muita gente lá na frente Se tivesse pouca Tem muita Se tivesse até pouca Eu achava que tava pra passar A minha neta também tá funcionando Minha neta não colabora Não foi hoje que ganha o W Mas pelo menos Podemos Daqui a pouco eu volto galera Então galera É esse foi o vídeo de hoje E falou Tchau Tchau